Música Já é uma feira super famosa no mundo inteiro e veio para o Brasil com essa importância das empresas estarem aqui muito mais próximas das novidades em ingredientes, matéria-prima e principalmente em inovação. O Brasil é o terceiro maior mercado de ingredientes mundialmente logo atrás da Europa e dos Estados Unidos. Ele representa 13% do mercado global então é bem importante esse mercado de cuidados pessoais já que o Brasil é responsável por mais de 50% do mercado de cuidados pessoais da América Latina.